Fala aí galera, se você tiver algum problema com a sua Mi Band 6, hoje esse vídeo aqui é pra você. Não tá marcando muito bem os seus passos, frequência cardíaca, também não pode tá conectando, sincronizando. Esse procedimento aqui que eu vou passar pra vocês já vai resolver esse problema? Vai sim, 90% das vezes já resolve, tá bom? Então é só conferir aí, bora lá! Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone com os melhores preços e a melhor qualidade. O link tá na descrição, é só comprar a sua. Muitas pessoas passam por problemas com a Mi Band 6 ou até Mi Band passadas e esse procedimento já resolve. Sabe o que é? Você efetuar o reinicio dela pelo sistema, porque ela nunca desliga. Às vezes tá com algum erro de software, de processamento e a gente precisa forçar isso manualmente, tá bom galera? Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Colocar aqui a Mi Band, dá uma focada e a gente vai lá em configurações só, aqui em cima. E lá embaixo, aproximar aqui pra vocês, vai ter reiniciar aqui mesmo, ó. Clicou em cima e aí ele só pede pra você confirmar, aperta aqui no check. Ó, ele vai aparecer a logo da Xiaomi e depois a watch face novamente. Vamos aguardar, ó. Pronto, reiniciado. Você conecta de novo no seu celular, vê se resolveu. Outro dia eu tava com um problema muito parecido, não tava marcando minha frequência cardíaca certa. Tava fazendo uma atividade física e assim, não passava de 70 batimentos cardíacos por minuto. E eu tinha certeza que tava pelo menos uns 160 batimentos cardíacos por minuto. Tava quase morrendo. E aí, efetuei esse procedimento e já resolveu. E muitas outras pessoas que eu aconselho, ah, não tá sincronizando com o seu celular. Ou outra funçãozinha parou de funcionar, que nem um monitoramento do sono. Faz o reinicio da sua Mi Band, que ela pode tá com algum problema nos sensores, algum erro de processamento. Dentro do software mesmo, da própria pulseira. E aí você já resolve fazendo esse procedimento, beleza? Deixa aí nos comentários pra ver se resolveu o seu problema. Se você não conhecia esse procedimento, é bom conhecer. E outra coisa, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhuma dica. Receber todas as dicas aqui no canal. Eu posto todo dia alguma coisinha interessante sobre Mi Band. Outras coisinhas também sobre Smart Bands, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido e fui!